De acordo com o Diese, a capital paranaense registrou um aumento na cesta básica de aproximadamente 2,4%, sendo a terceira menor dos 27 estados brasileiros. Ainda de acordo com a pesquisa, uma família de quatro pessoas gasta aproximadamente por mês R$ 1.200 somente com alimentação, o que equivale a quase um salário mínimo e meio. Para muita gente, ir ao mercado virou manobra circense, malabarismo puro. Como a dona Cícera, que se desdobra na busca por produtos mais baratos. Olhar, pesquisar. É isso que eu faço agora. Agora eu faço. Pesquisa, eu olho, só compro o necessário. E não é só a dona Cícera que está achando os preços altos demais. Tem mais gente nessa levada. Está fácil fazer compra? Não, está difícil. Complicado. Por quê? Ah, subiu tudo, né? O custo subiu demais. Está tudo muito caro, né? A gente vem no mercado esperando que vai gastar um valor e acaba gastando um valor muito acima do que a gente esperava. É assim até assustador, né? É assustador. A gente vir no mercado fazer uma compra e às vezes a gente economiza com tanta coisa, a hora que você chega no mercado, não tem como. Ultimamente, assim, os legumes, as frutas, é assim, uma coisa que a gente tem ficado bastante assustada. E a Elaine tem razão. Em março, a batata teve um reajuste de quase 10%. Já a banana ficou na casa dos 7%. E o tomate teve uma elevação bem próxima dos 4%. E para atrair o consumidor, os empresários estão investindo cada vez mais na busca de produtos com melhores preços. É o que você faz aqui vindo ao supermercado, é o que nós fazemos com os consumidores. Quer dizer, tem 4 marcas do produto, aquele que está com menor preço é o que a gente vai balizando com eles. Aqueles outros, olha, você desculpa, mas eu vou pegar mais do outro, vou ter que pegar um pouco menos seu, porque ele está me dando condições melhores para o consumidor. Ah, mas o Daí, existe só uma coisa, o que você me passar é o que eu vou repassar para o consumidor. Eu tenho notado que realmente o consumidor vem e ele calcula hoje um pouco mais. Ele fala, puxa, se eu tenho 10 reais, eu levava dois produtos que custavam 12, ele está buscando alternativa. E isso é bacana. Então, hoje, as grandes marcas têm que se preocupar, porque as marcas regionais, talvez pela distância, muito mais proximidade do nosso varejista, fica mais barato para eles. Então, isso tem acontecido. Marcas regionais têm se fortalecido porque o custo seja menor, automaticamente dá oportunidade. E aí fica um alerta. Aquele produtor, aquele produto que tinha um valor já embutido no preço amoral de ter muito tempo no mercado, amanhã pode ser trocado por uma marca regional e essa sim passar a ser a primeira linha de venda e a outra ser a segunda e terceira e assim por diante. Eu torço para que o consumidor realmente faça a sua pesquisa e compre aquilo que é melhor para ele.